Ah, aí, só queria dizer uma coisa, galerinha, que eu tô é a pampa, por que vocês acham que eu tô com essa blusa aqui, do Bahia, porque o Bahia é minha porreta, mano, aqui é vitória na guerra, truta, aí, só queria deixar um salve aí pra todo mundo, hein, que eu não vou nem dar exato não, que já acabou a graça, já acabou a graça, viu, cruzeiro da Série B, tô nem esquentando não, ó o que eu tô tomando hoje, Estéola e o Artois, aqui é casal de Amsterdã, mano, Estéola e o Artois, aí, eu vou dar um salve aí pra todo mundo aí, mano, pros times aí, ó, é, bota fogo, bota fogo aí, mano, bota fogo, Vasco da Gama, meu Corinthians, Palmeiras, mano, entendeu, truta? É, o cruzeiro tava rindo de ciente quando vocês caíram, viu? Essa vez tem alguém rindo aí desses times aí, ó.